E ao longo da minha vida eu sempre tive uma relação muito intensa com a emissão de estar deputado antes de ter cumprido aqui um papel na Prefeitura de Belém como secretário de Economia, eu fui durante muitos anos técnico da Federação de Órgãos de Assistência Social Educacional e por longo tempo eu trabalhei com a agricultura familiar e por muito tempo eu me relacionei com o sistema Embrapa. Portanto, é uma grande alegria e uma honra poder homenagear hoje esta instituição. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo paraense, declaro aberta esta presente sessão especial em comemoração aos 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Convido todas e todos a de pé cantarmos o hino nacional. Ouvido do Ipiranga, as más esplácidas, de um povo herói com gran do vento, O Sol da Liberdade 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 Presidente, Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa na Amazônia Oriental, para nos contextualizar acerca da importância desta importante empresa. Com a palavra. Tem um vídeo, não é? Antes. Então vamos assistir um vídeo. Os mais antigos já diziam, para encarar o futuro, só existem duas formas. Aceitar o que ele nos impõe, ou nos prepararmos para a sua chegada. Mas os mais atentos discordam e respeitosamente dizem o seguinte, melhor do que encarar o futuro, é criar o futuro. Queridas e queridos habitantes dessa terra chamada Brasil, permitam-me contar uma breve história. Há 50 anos, quando os mais atentos entenderam que podiam criar o futuro, a agricultura brasileira iniciou sua transformação. Nascia a Embrapa, que logo se uniu a produtores rurais, universidades, instituições públicas, empresas e sociedade civil. Juntos, olharam para os grandes desafios do país e viram no campo grandes oportunidades. Pensaram em como driblar os sabores e dissabores do tempo. Em como criar a melhor agricultura para a realidade brasileira. Como combater a escassez de recursos. Como reduzir a fome mundial. Para os mais atentos da época, as respostas estavam em uma ferramenta poderosa. A ciência. A ciência brasileira fez a terra produzir alimentos que não produzia. Fez a pecuária se tornar mais sustentável. Fez surgir novas tecnologias que aumentaram a produção e reduziram os preços. Fez milhões de agricultores terem um sustento. Fez, enfim, o nosso Brasil evoluir. Hoje, olhando novamente para o futuro, temos outros grandes desafios. Estamos desenvolvendo novos modelos de produção para incluir, de uma vez por todas, a sustentabilidade nas estruturas produtivas. Mostrando como é possível produzir mais num espaço menor. E com menos impacto ao meio ambiente. Estamos colocando em prática as estratégias para enfrentar os desafios da mudança climática. Estamos acelerando a digitalização do campo. Estamos dialogando com um novo consumidor para criar produtos com maior valor agregado. Estamos promovendo a biorrevolução. Uma verdadeira revolução pela vida. Trazendo para o campo os avanços científicos da biologia, da tecnologia, da inteligência artificial e todas as transformações disruptivas que estão surgindo. Estamos trabalhando para que todas as pessoas, crianças, jovens ou adultos tenham acesso a bons alimentos. Como você pode ver, a melhor resposta para todos esses desafios continua sendo a mesma. A ciência. Graças à agropecuária baseada em ciência, é que podemos prever os problemas e desenvolver soluções. Foi assim nos últimos 50 anos e será assim nos próximos 50, 100, 200 anos. Afinal, o futuro que os mais atentos criaram fez da Embrapa uma potência e um orgulho nacional. Hoje, somos referência global em pesquisa e tecnologia agropecuária. Integrando uma rede de cooperação técnica e científica que gera conhecimento, tecnologia, inovação, negócios e desenvolvimento. Por isso que hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, fibras e energia do mundo. Sendo a nossa agricultura e agropecuária pilares da segurança alimentar do planeta. Mas essa história não é sobre o hoje. É sobre o futuro. E se me permite fazer uma pergunta, o que queremos para o nosso futuro? Alguns dizem que devemos aceitar o que vier, ou no máximo, nos prepararmos para ele. Os mais atentos dizem que devemos sim nos preparar para o futuro. Mas o melhor mesmo é termos as condições para criá-lo como quisermos. Não sei você, mas eu gostaria de fazer parte de cada grande desafio que a Embrapa busca resolver. E para isso, o melhor a fazer é olhar para o futuro, investir na nossa ciência e ficar bem atento a tudo. Embrapa. Seu futuro inspira a nossa ciência. Eu quero iniciar a minha fala seguramente emocionada, saudando a cada uma das pessoas aqui presentes. Senhoras e senhores, amigos e amigas, tanto na plenária, quanto aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, pelos canais oficiais da LEPA. Eu quero dizer para vocês que nesse momento é um momento de alegria, mas um momento também de gratidão por vocês compartilharem conosco esse momento. Igualmente, eu quero saudar com muita alegria, com muita satisfação, as autoridades que comigo compõem esse dispositivo. São autoridades amigas da Embrapa, eu tenho convicção disso. E dessa forma, inicialmente, deputado Carlos Bordalo, eu quero dizer inicialmente da nossa grande felicidade, da nossa grande alegria e agradecimento à vossa excelência por definitivamente ter demonstrado, não apenas para a Embrapa, mas para toda a sociedade paraense, ser o amigo leal da Embrapa. Eu lhe agradeço, como representante institucional, não apenas pela proposição dessa sessão tão especial para a gente, mas por todas as suas ações e reconhecem o poder da ciência como transformador de realidade. Esse agradecimento, ele naturalmente precisa ser extensivo aos demais legisladores dessa casa. Ficamos muito felizes quando uma sessão é acolhida com unanimidade, demonstrando respeito e reconhecimento. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês esse meu agradecimento. Eu não posso falhar, naturalmente, de comentar a cada um dos, literalmente, amigos que aqui compõem esse dispositivo. E eu inicio na sequência, não vou na sequência da mesa, vou na sequência das fichas, me permitam isso. Isso em nenhum momento os categoriza em nível de importância para a gente, tem o mesmo patamar de importância, mas eu quero iniciar saudando e dizendo da minha felicidade, presidente Xavier. Tendo conosco aqui nessa mesa, o presidente Xavier também tem demonstrado em falas e em ações, o que é mais importante, o reconhecimento pela nossa instituição e as suas contribuições para a agricultura e pecuária paraense, quando estão associadas com a presença da ciência, a gente acredita que elas serão sempre mais certeiras. E por isso eu fico muito feliz em tê-lo conosco nessa manhã, assim como por reconhecer a Embrapa como uma estrutura do governo federal capazes de contribuir para esse agro tão relevante. Eu também agradeço a presença do senhor João Costas Barros, presidente da FETAGRE. A gente fica verdadeiramente feliz, João, por você estar aqui novamente conosco. Isso demonstra claramente, o nosso desejo é demonstrar que a ciência desenvolvida pela Embrapa sempre foi e será democrática para aqueles que se dizem grandes empresários, quanto para a agricultura familiar e, em particular, para a Amazônia, que carrega um peso histórico pela importância e pela magnitude das suas entregas. Eu agradeço também a presença e fico muito feliz com a presença da promotora da Vara Agrária, do Ministério Público, à nossa querida doutora Irena. Não sei se o senhor sabe, deputado Bordalo, a Irena tem uma genética genuinamente Embrapa. Ela é filha de uma pesquisadora nossa e foi criada dentro da Embrapa. Então, ela cresceu com essa elegância toda, respirando os ares da ciência, literalmente nos nossos muros. E ficamos muito felizes, Irena, de, nesse momento, você estar representando não apenas a sua família, mas representando as famílias que a Embrapa ajudou a crescer, desenvolver. E, definitivamente, você faz parte dessa nossa grande família. Eu também gostaria de saudar com muita alegria o senhor Artemis, superintendente da Caixa Econômica Federal. Nós temos falado, Artemis, que não adianta termos as tecnologias mais modernas do mundo se o público mais necessário não tiver acesso a crédito. E a gente fica muito feliz quando uma instituição que pode contribuir para essa transformação está conosco, celebrando esse momento. Fico muito feliz e agradeço também pela sua presença. Eu também fico muito feliz com a presença do meu amigo Jesus. Eu brinco, deputada Vivi, que feliz da pessoa que está no dia a dia com Jesus e tem Jesus como amigo. Então, Jesus, tê-lo como amigo e ter na mesa conosco, além de ser uma grande alegria, eu tenho certeza que nós estamos todos abençoados. O Jesus nosso não é o Jesus, é do outro Belém. É do Belém, é do Pará, e a gente fica muito feliz com o Jesus aqui representando o Ministério da Agricultura, o superintendente federal. Fico também muito feliz à ex-deputada Vivi Reis, uma pessoa que nós passamos a admirar cada vez mais, reconhecer, Vivi, me permita chamar com esse nível de intimidade, a sua defesa em pautas não triviais, na busca de uma sociedade mais igualitária. E o mais importante, presidente Xavier, de reconhecer o papel da ciência como transformadora. Dos tantos deputados e senadores que no Pará temos, poucos têm ajudado a Embrapa. A então deputada Vivi Reis, deputado Bordalo, no último ano foi um dos deputados que ajudaram a Embrapa com uma emenda, e a gente tem convicção que isso demonstra uma sinalização clara da importância que ela dá à ciência como um vetor de transformação. Deixe-me ver se é o último, porém não menos importante, meu amigo Cléber Perótes, representando aqui a nossa tão querida e parceira EMATER. A EMATER, ela é uma irmã da Embrapa. Não pode existir ciência de qualidade no agro se não tiver um vetor que leve essa ciência a quem de direito. E a EMATER é essa estrutura do governo estadual que tem esse papel. Eu te agradeço, Cléber, pela presença, representando a nossa co-irmã EMATER, representando o governo do Estado. e o amor do Cléber é tão grande pela Embrapa que ele hoje está sediado dentro da Embrapa. Depois de muita luta, nós conseguimos, deputado, criarmos em conjunto uma estrutura da EMATER, presidente Xavier, para estar dentro da Embrapa. Não é um escritório, não queremos um escritório, nós queremos uma estrutura que discuta inteligência, que leve ciência, com mais agilidade, mas que capturem demandas, e tal Cléber e os demais colegas da EMATER, vocês são muito bem-vindos à nossa casa. Eu não posso falhar nesse momento, seria uma falha grave, de também, na minha fala, me dirigir aos nossos ex-dirigentes. Aqui eu vejo dois, acabou de chegar o meu amigo Gilson Frazão, e, muito especialmente aqui, vindo diretamente dos Estados Unidos, naquelas excelentes coincidências que a vida nos permite, o nosso também ex-chefe-geral, Adilson Serrão, quero dizer, doutor Adilson, em seu nome, do amigo Gilson, da minha felicidade em tê-los conosco nesse momento. Muitos aqui não sabem, para você entrar em uma empresa pública, você precisa passar em um concurso e ter um dirigente que assina a sua contratação. Deputado Bordalo, eu fui contratado pelo Adilson Serrão, motivo pelo qual, inclusive, me deixa muito mais lisonjeado da sua coragem de, naquele abril de 2003, há exatamente 20 anos atrás, ter dado a um jovem, ainda pós-graduando, a oportunidade de trilhar o caminho da ciência naquela empresa que, tanto hoje, nós nos orgulhamos de fazer parte. Eu quero, com isso, dizer que vocês todos, ex-gestores, estejam certos de que essa história extremamente exitosa de pesquisa agropecuária na Amazônia, ela tem contribuições muito relevantes de cada um de vocês e das suas equipes à época. E, por isso mesmo, eu quero compartilhar esse momento com vocês, que dedicaram tempo, dedicaram sabedoria e dedicaram esforço e energia para, muitas vezes, se ausentar da família, tenho certeza que a senhora entende muito bem disso, em prol da nossa instituição e termos cada vez mais fortes. Essa homenagem, deputado Bordalo, ela tem para nós, embrapiano, um sentido muito mais do que simbólico, ela é emblemática, porque ela representa um reconhecimento do povo paraense, através da Casa do Povo Paraense, como assim vocês chamam, para a importância da pesquisa agropecuária pública de qualidade e florestal do Brasil, mas, muito além, é um reconhecimento para os nossos agricultores e agricultoras empreendedoras, que transformaram, como o senhor muito bem pautou e o nosso vídeo mostrou, a nossa agricultura se transformando cada vez mais em uma agricultura que alimenta o mundo e que já se posiciona em termos de parar como a sétima maior força brasileira no agro. A Embrapa Amazônia Oriental, ela constitui nada mais, nada menos do que a evolução do Instituto Agronômico do Norte, inaugurado ainda em 1939 pelo então presidente Getúlio Vargas, por ocasião da sua passagem para Manaus, quando, à época, ele proferiu um famoso discurso no Rio Amazonas. No dia 10 de outubro, nesse discurso, e antes dele, a Embrapa Amazônia Oriental, à época, Instituto Agronômico do Norte, ele foi criado. Isso significa dizer, senhoras e senhores, que, em 2024, o que hoje é a Embrapa Amazônia Oriental completará 85 anos, anos de múltiplos resultados, motivo pelo qual muito nos orgulhamos. Aquela época, a principal motivação para a criação do Instituto Agronômico do Norte era a preocupação com a borracha. De que forma o mundo iria acessar a borracha? Por quê? O mundo vivia um temor muito grande da Segunda Guerra Mundial, que se concretizou ainda no início de setembro de 1939, onde as tropas alemães invadem a Polônia e, em seguida, as tropas japonesas invadem a base naval americana de Pearl Harbor. A história mostra, nos demonstra isso. Seguido desses ataques, aconteceu o temor de muitos. A privação do mundo de acessar, principalmente as tropas aliadas, uma série de produtos oriundos da agropecuária, dentre eles borracha, quinino, juta, pimenta-do-reino, dentre outros. No contexto regional amazônico, só havia uma agricultura extremamente incipiente, de toco, baseado na derruba e queima, e que resultava, obviamente, em um baixo consumo de alimento, em uma escassez de farinha, imagine, Dutra, escassez de farinha, de mandioca, carne bovina, café, trigo, açúcar, leite, arroz, para ficarmos nestes. Vejam que loucura nós imaginarmos isso hoje, 50 anos depois. Naquela época, havia uma corrida louca nos arredores de Belém quando chegavam caminhões trazendo farinha da zona bragantina. Para se comer carne na região de Belém, precisava-se esperar aviões vindo de Goiás, Dutra, trazendo carne. Hoje nós somos o segundo maior rebanho. Isso é ciência. Até a década de 60, a economia da Amazônia era totalmente dependente do extrativismo. Borracha, castanha, pau rosa, madeira, pirarucu. Na década de 70, quando a Embrapa é criada, também tem outra grande questão histórica relevante na Amazônia, o desbravamento da Transamazônica. E, com o desbravamento da Transamazônica, deputada Vivi, nós passamos a receber um fluxo muito intenso de populações vindas de outras regiões, a busca de terra fácil, de grandes sonhos, esperanças, mas que também carregavam grandes desafios. esteja certo, deputado Bordalo, não tenha dúvida nenhuma que essa homenagem não é apenas para a Embrapa, mas para todos os precursores que tornaram esse sonho possível de revolucionar um país que, na década de 70, era totalmente dependente de alimentos oriundos de outros países para uma das maiores forças alimentares do mundo. Então, eu quero lhe dizer que vale muito o reconhecimento aos precursores que tornaram essa realidade possível de transformar o Brasil nessa megapotência em um intervalo de apenas cinco décadas. Eu quero prestar uma homenagem, nesse momento, ao Enés Calandrini Pinheiro. Quem foi o Enés Calandrini Pinheiro? Natural de Muaná Marajó, avô da famosa atriz Rosa Maria Murtinho, paraense, imagino que todas sabem, ele foi o encarregado de implantar o Instituto Agronômico do Norte. Antes, porém, deputado por duas legislaturas dessa casa. nós não podemos construir uma história desconhecendo os precursores e fundadores da nossa grande base. Desde o primeiro diretor, Felisberto Camargo, que veio do Instituto Agronômico de Campinas até a minha gestão, já se passaram 23 dirigentes, Adilson, incluindo os interinos. e a essas pessoas eu transfiro e compartilho com muita satisfação, com muita humildade, esse momento especial desta homenagem, que, comigo, construíram essa fortaleza na Amazônia Oriental. Quando a Dilson aqui esteve o ano passado, é presente de Xavier, ele disse o seguinte, se cada um de nós que passamos aqui pela gestão der uma contribuição de 5%, nós deixamos aquela contribuição e nós temos lutado na busca desses 5% diariamente, viu, doutor Adilson? A atuação do IAN e das suas sucessoras contribuiu significativamente, contribuiu, desculpa, para a ampliação do conhecimento científico e tecnológico na Amazônia, principalmente acerca dos nossos recursos naturais, destacando-se pesquisas com solos, com clima, vegetação, culturas e criações. E, mais recentemente, um olhar cada vez mais atento, é, Vivi, para as inter-relações climáticas e o impacto das ações antropogênicas no ambiente e que possa modificar e impactar a nossa produção de alimento, assim como estudos de inteligência e ordenamento territorial, impacto na biodiversidade local e o potencial sociobioeconômico da nossa região. Um testemunho de tantas contribuições científicas do IAN pode ser constatado na nossa coleção, no nosso herbário, de 192 mil plantas, presidente Xavier, da flora amazônica acumulada no herbário, que iniciou-se ainda em 1943, sendo, portanto, um dos mais importantes do Brasil, terceiro mais importante da Amazônia. Foram trabalhos do IAN e do IPEAN que garantiram o fornecimento suficiente de sementes de juta produzidas na nossa base física de Alenquer, que chegamos a produzir 600 toneladas, motivo, inclusive, de fortes discussões nessa casa, porque precisava abastecer o povo paraense e do Amazonas. Orgulhosamente, eu também destaco as nossas contribuições para o processo de domestificação das espécies extrativas, como seringueira, guaranazeiro, castanheira do Pará, do Brasil, da Amazônia, como queiram chamar, cupuaçozeiro, pupunheira, pimenta longa, açaizeiro, malva, catetos, abelhas nativas. Outras espécies extrativas com potencialidades econômicas, como, por exemplo, o Bacurizeiro, o Uxizeiro e Curauá, tiveram e continuam tendo o processo de domesticação estudadas. E, com isso, categoricamente, nós afirmamos que nós, deputados, passamos a ampliar as possibilidades de alimentos perpassando uma oferta em maior escala com domínio agronômico em detrimento do extrativismo. Um exemplo emblemático é açaizeiro, é o cupuaçozeiro, que nós nos tornamos referências com a possibilidade de também se cultivar essas espécies, aumentando, por consequência, alternativa de emprego, alternativa de renda. Algo tão buscado, tão valorizado pelo mundo nas discussões de bioeconomia que nos envolve Amazônidas. As práticas agrícolas desenvolvidas e ou adaptadas à nossa região pela Embrapa Amazônia Oriental e os seus antecessores institucionais, com diversas culturas anuais e perenes, permitiram a garantia do abastecimento regional em diferentes culturas. E não apenas isso, permitiu a produção de excedentes para que nós também pudéssemos alimentar e ofertar outros locais. Podemos destacar aqui de forma breve cultivos de arroz na década de 40 e 50, milho, calpi, pimenteira do reino, mandioca, dendezeiro, soja, seringueira, juta, malva, bananeira. Teríamos várias para falar. A importância da pesquisa iniciada pelo Instituto Agronômico do Norte, continuada pelo IPEAM, pelo Centro de Pesquisa do Trópico Úmido, Centro Nacional de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental e hoje Embrapa Amazônia Oriental, inclusive, chamaram a atenção de diferentes presidentes que aqui tiveram conosco visitando as nossas entregas ligadas à produção de alimento, assim como à pecuária. Por falar em pecuária, senhores e senhoras, a pesquisa com o Bubalino tornaram essa unidade da Embrapa, no Pará, uma das principais referências nacionais à época, sendo motivo de visita, inclusive, do presidente Gásio em 1970. Sem falarmos na boa vinocultura, não sei se todos sabem, a raça Cinde, que completou 70 anos no Brasil no ano passado, ela foi introduzida aqui no Pará como uma raça com dupla aptidão, com desejo de ofertar carne e leite para se ofertar alimento de qualidade. mas também nós contribuímos com a pecuária ao introduzir a forrageira que cuida a Amazônia com mais de 3 milhões de hectares plantados aqui na região. A unidade também foi responsável e tem contribuído com uma série de estudos fitossanitários e com tecnologias, presidente Xavier, principalmente ligada à agricultura sem queima, que é uma demonstração inequívoca da preocupação institucional com a redução de danos e impactos relacionados principalmente a queimadas e a desmatamento. Somando-se à piscicultura, que também tem recebido atenção muito atenta dos nossos pesquisadores, percebam que a nossa agenda é uma agenda atenta à realidade amazônica. Na área florestal, senhores, grande foi a contribuição também desta unidade no Pará, principalmente relacionada ao manejo florestal e às práticas silviculturais. Essas práticas ensejaram, inclusive, uma aplicação prática muito frequente no empresariado florestal paraense e brasileiro e, por consequência, redução no impacto ambiental. Para vocês terem uma ideia, quem conhece a Embrapa Amazônia Oriental se depara com cinco matrizes de mogno africano, deputado. Essas cinco matrizes, que são árvores lindas, com pouco mais de 40 anos, elas representam a introdução da genética do mogno africano no Brasil, que, por coincidência, eu já deixo o convite, teremos agora, em agosto, um evento nacional para comemorar a introdução do mogno africano, que se deu também dentro dos nossos muros. e mais recentemente, não podemos deixar de citar uma preocupação cada vez mais presente diz respeito ao manejo florestal comunitário, com a preocupação da inclusão de nossas populações, tantas vezes esquecidas e excluídas. Uma marca da Embrapa Amazônia Oriental também tem sido o seu sólido histórico de inovações ligadas à agroindustrialização de produtos a partir dessa nossa grande mega biodiversidade, Dutra. E aí, eu poderia citar vários, mas eu quero me deter, por exemplo, a criação do cupulate, Embrapa Amazônia Oriental, Guaraná em pó, uso do açaí como corante. Somos pioneiros no desenvolvimento de tecnologias na produção de iogurtes a partir de leite de búfalos com a incorporação das nossas frutas regionais, ainda na década de 80. Quando poucos se falavam, inclusive em iogurte, a unidade já trabalhava com isso. E, mais recentemente, uma tecnologia tão discutida e tão bem apresentada, o pirarucu em conserva, blends de barrinhas e barrinhas de cereais a partir de frutas regionais, alimentos não convencionais com agricultores familiares e alimentação baseada em planta de base. Mais recentemente, a unidade tem também contribuído com a oferta de inovações na área de conectividade no agro. Nós precisamos tirar as nossas populações da invisibilidade, mas que essa retirada seja inclusiva, inclusive do ponto de vista tecnológico, sabe, Vivi? Então, a gente tem contribuído com a oferta de diferentes softwares. Posso citar o manejo florestal, um software de manejo de baixo impacto de açaí, Infobie, dentre vários outros que temos trabalhado. Eu destaco, portanto, nessa minha fala, as contribuições de inovação do IAM, do IPEAM, do CEPATU, do Centro Agroforestal de Amazônia Oriental e da atual Embrapa Amazônia Oriental. E eu tenho convicção que todos aqui, nessa plenária, sabem que o conhecimento científico, o saber científico, deputado, ele é aditivo, ele é associativo e ele é multiplicativo. Das poucas coisas do mundo que se multiplica ou se dividir é o conhecimento. E eu quero dizer que esse conhecimento, tanto no espaço quanto no tempo, quanto entre as instituições. E, dito isso, eu quero destacar e reconhecer a colaboração marcante de diferentes instituições ao longo dessa bela história. Instituições de pesquisa, instituições de ensino, instituições representativas de classes, nacionais, internacionais, órgãos governamentais e não governamentais, além, logicamente, dos nossos agricultores, agricultoras, empreendedoras, que reconhecem no potencial da ciência como transformador. O nosso desafio, portanto, nesse momento, será resolver os problemas do presente com muito orgulho de olhar para o retrovisor do passado, mas com muita convicção, senhores, que nós não podemos perder de vista, muito menos de foco, os problemas que virão. E nós precisaremos estar preparados e estaremos. A agropecuária na Amazônia, nas últimas quatro décadas, tem sido bastante criticada como grande causador de desmatamento e queimada. Não é isso? A partir da década de 60, vejam, quando se iniciou a abertura dos grandes empreendimentos, principalmente os eixos rodoviários, a nossa civilização Amazônia, ela deixa de se caracterizar por uma civilização de vázia e passa a ser suplantada por uma civilização de terra firme, com predominância, principalmente, nos grandes eixos rodoviários. E isso, muito fácil de compreender, conforme há pouco eu já tinha falado, pessoas oriundas de outras regiões, com claros problemas financeiros e que viam na nossa região como uma alternativa econômica. Logicamente, isso cobrou infraestrutura e desafios locais também. O desmatamento da Amazônia, ela reduziu de 2004 até 2015, nós sabemos. Nós fomos capazes de reduzir de 2,5 milhões de hectares para menos de 500 mil em 2015, deputado, decorrente de esforços governamentais. Parece-me ter faltado política governamental continuada para a utilização das áreas já antropizadas e desmatadas, mediante a utilização de boas práticas agronômicas. Conhecemos elas, mecanização aderente à nossa realidade, alternativas econômicas sustentáveis e inclusivas. Falhamos nesse aspecto. E, ao falhar, como consequência, a partir de 2006, o desmatamento volta a crescer, chegando em 2022 a 1,2 milhões de hectares de floresta densa e vegetação primária sucumbidas, com destaque negativo, infelizmente, para Pará, que foi, juntamente com Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, os campeões de um ranking que ninguém gostaria de ser campeão. O estado do Pará, infelizmente, é responsável por quase metade ainda dos desmatamentos e queimada na Amazônia Legal. Embora nós reconhecemos, apoiamos, e em público, eu quero dizer, o esforço do atual governo estadual em enfrentar definitivamente com inteligência esse mal que tanto nos preocupa. Seria importante, portanto, que o custo de recuperação de áreas alteradas sejam reduzidos mediante ofertas de insumos agrícolas. nós precisamos fazer chegar tecnologia aos nossos produtores, independente do seu nível e do seu capital econômico, e aí onde entra o governo. Tecnologia, exatamente, eu seguiria, o senhor leu aqui a mente e o script, insumos, assistência técnica de qualidade, ciência, possibilidade de acesso a novos mercados. Somente assim nós poderemos reduzir algo que tanto nos incomoda, que é o desmatamento e a queimada. Nós temos que buscar alternativa e definitivamente buscarmos essa transição florestal que tanto defendemos. Não podemos ter dúvida, gente, a agricultura na Amazônia é importante para garantir soberania alimentar. Ela produz e oferta matérias-primas, gera emprego e renda às nossas populações locais. isso, portanto, dito, nos faz entender que reduzir os preços dos alimentos nas nossas condições, procuradora, resultará na possibilidade de aumento da capacidade de compra e, consequentemente, perdão, nos riscos de vulnerabilidade alimentar, inclusive. Nós, da Embrapa, acreditamos ser possível desenvolver modelos de agricultura mais sustentáveis, inclusivos e viáveis, com conservação, preservação e o manejo das nossas áreas mais vulneráveis na Amazônia, sem obrigatoriedade nenhuma de abertura ou destruição de novas áreas. Nós temos falado e defendido, deputado, que no Pará, em particular, na Amazônia, não precisa derrubar mais nenhuma árvore, nenhuma folha se quer viver. Temos áreas suficientes antropizadas. E qual será o nosso grande desafio, senhores e senhoras? Manter e conservar as florestas primárias. Em segundo lugar, transformar as áreas já desmatadas ou antropizadas em áreas com atividades produtivas, sustentáveis e mais adequadas à nossa realidade, recuperando-se, portanto, esses nossos ecossistemas mais vulneráveis e que sequer deveriam ter sido impactados, como, por exemplo, as áreas de preservação permanente. Nós, publicamente, aqui com vocês, reconhecemos que o desafio não deve ser somente de estancar desmatamento, algo que tanto nos incomoda, mas de transformar urgentemente, deputado, essa curva decrescente de cobertura florestal na Amazônia. Isso se dará com reflorestamento de qualidade, isso se dará com o maior conhecimento das nossas espécies para uma recomposição de preferência, recomposição ambiental produtiva, que ela recomponha e proteja as áreas, mas gera e produz alimento, temos muitos exemplos com isso, com técnicas recomendadas pelas ciências e já estão bem conhecidas e disseminadas. A pergunta que não quer calar sempre é por que não avançamos nisso? A ciência já nos apresentou várias dessas alternativas. A redução de áreas para atividades agropecuárias e do fechamento da fronteira agrícola, ela sinaliza para o aumento da produtividade da terra e da mão de obra como imprescindível. Estamos falando de uma agropecuária eficiente, presidente Xavier. E o que bate na nossa porta à população paraense? A COP30. Não é isso? Será sediada em Belém em 2025 e a COP é um sinalizador mundial de que precisamos avançar nesse sentido e não teremos mais tempo a perder, presidente Xavier. Questões éticas e ambientais, portanto, relevantes e atuais, elas não poderão ser colocadas para debaixo do tapete, muito menos temermos em colocarmos para discussão porque elas precisam ser definitivamente incorporadas nas discussões ligadas à agricultura. Posso destacar a melhoria das condições de bem-estar das pequenas produções e populações, domestificação de diversos recursos da nossa sociobiodiversidade, visando ofertar modelos de agricultura genuinamente amazônico e, lógico, elevar os indicadores de segurança alimentar de desenvolvimento humano para uma população urbana crescente em detrimento de uma população rural que dá forte o indício que cada vez mais escassa. Precisaremos, enfim, rediscutir, propor modelos de novos e atuais agriculturas para a Amazônia, no plural mesmo. Temos na Amazônia legal, vejam, senhores e senhoras, 761 mil pequenos produtores que representam 83% dos produtores da região. No nosso estado do Pará, 240 mil pequenos produtores, percentual ainda maior, deputado, 86% dos nossos produtores, Jesus, são de base familiar. Definitivamente, não podemos ter dúvida, precisaremos sair da agricultura do toco para uma agricultura mais tecnológica e conectada com a utilização de fertilizantes, calcário, mecanização agrícola, automação, além da criação de novas alternativas. Vejam que número impressionante queria compartilhar com vocês. As pastagens representam 61% das áreas já derrubadas no Pará, na Amazônia, perdão. Em número redondo, o presidente Xavier, 50 milhões de hectares, dois estados de São Paulo. prontos para a gente revolucionar a agricultura com tecnologia perótese. Nós temos, de uma vez por todas, o desafio de aumentar a produtividade das nossas culturas, deputado. É inaceitável, Dutra está aqui, é uma testemunha viva. Nós temos os plantios de mandioca com uma produtividade média abaixo de 15, não é, Dutra? Onde aqueles mais atentos chegam a 25, nas condições experimentais podemos chegar a 80, coisa de louco, ninguém quer 80, não é, Dutra? 20 já seria sensacional, já colocaria o Pará como uma grande referência. Serve para as culturas, para as pastagens e para as criações. Nós temos que lembrar, por exemplo, que o rebanho do Estado, como eu já antecipei, ele representa o segundo maior rebanho do país já. Entretanto, olha que loucura, nós temos no Pará, que representa o segundo rebanho, produtores com baixíssima produtividade de leite, presidente Xavier. Cria uma vaca quase como um ente sagrado, a lá os indianos, e não deveria ser isso. Nesse mesmo Estado do Pará, nós temos pecuaristas que trabalham com transplantes de embrião, tecnologias mais modernas do mundo. O que eu quero trazer para vocês, gente, nós temos um distanciamento tecnológico absurdo. E aí, deputado, o nosso grande e urgente desafio será reduzir justamente essa heterogeneidade tecnológica, com utilização de tecnologias e práticas ajustadas à nossa realidade. Como, por exemplo, o uso de forrageiras mais eficientes. Canso de escutar diariamente, tenho convicção, o chefe Bruno, a gente precisa ter pastas de qualidade. A gente precisa recuperar pastas a gente precisa ter eficiência produtiva. E é lógico que essa mesma lógica que eu trago da pecuária servirá também em mesmo nível de raciocínio para as nossas culturas estratégicas. Cacau, pimenta do reino, fruteiras, dentre outras. Com o grande desafio de passarmos produtores de baixíssima produtividade para produtividades pelo menos medianas a alta. A ciência mostra ser isso capaz. E aí eu fico a me perguntar até onde vamos esperar? Será que nós vamos ter que aguardar uma nova colonização vinda de outros estados para nos dizer o que temos que fazer? Uma vez que a ciência amazônica já gerou conhecimento? O mundo inteiro atualmente reverbera nos seus quatro cantos discussões sobre a fortaleza da bioeconomia. Então, percebam, senhoras e senhores, falar de bioeconomia parece-me quase sinônimo de Amazônia, não é? Em função das suas megas possibilidades. Mas, afinal, qual é a bioeconomia que nós desejamos para a Amazônia? Inclusive, atenção especial, sabe, promotora Verena? Deverá ser dada a essas percepções. Para nos determos apenas a um exemplo, nós temos um grande mercado de castanha do Pará, ou do Brasil, da Amazônia, no mundo inteiro. Nós sabemos do potencial, não é? E, em alguns momentos, o quilo chega a 120 reais em Belém. Não é? A Amazônia produz, mas quem vende é a Bolívia. Não é? O mesmo ocorre com produtos que nós importamos, presidente Xavier. Cacau, Borracha, Dendê, que o senhor tanto defende. Só essas três culturas, promotora, para você ter uma ideia, quase um bilhão de dólares anuais deixam de circular no estado do Pará e no país, uma vez que nós não adotamos práticas adequadas e, por consequência, somos importadores. Estes e vários outros exemplos explicitam claramente os megas desafios em que uma nova e realística agenda de pesquisa agropecuária e regionalizada precisa ser implantada para nós equacionarmos, deputado, os problemas presentes, mas com muita tranquilidade de também carregar as preocupações devidas com questões ambientais e com a continuidade da replicabilidade das nossas populações. Isso é fundamental, considerando a pluralidade de territórios e de práticas genuinamente amazônicas. Para podermos encarar essa agenda desafiadora e contemporânea, é que eu gostaria, deputado Bordalo, de contar muito como o atual líder da Embrapa Amazônia Oriental, do apoio cada vez mais frequente, inclusive, dessa casa e dos nossos parlamentares, pois nós acreditamos muito fortemente que, quando estamos juntos, seremos sempre mais fortes. E nós também acreditamos e defendemos que é a ciência que é capaz, até onde o nosso modéstio conhecimento nos faz enxergar, é a ciência a grande força virtuosa de transformação da sociedade. Então, senhores deputados, senhoras e senhores autoridades, que nós possamos ser definitivamente amigos da ciência de qualidade. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que juntos teremos grandes potencialidades, possibilidades de melhorar as condições de vida das nossas populações, envolvida, principalmente, na produção de alimento, mas muito mais do que isso, na redução de fome e pobreza. Certa vez, eu escutei, presidente Xavier, que populações que produzem alimento não entram em guerra. Isso é algo interessante de se acompanhar. Então, que nós sejamos capazes de produzir alimentos de qualidade para reduzir pobreza, fome e eventuais guerras. Não nos parece razoável aceitarmos viver pisando na maior biodiversidade do planeta, porém, com nossas populações expostas aos piores índices de desenvolvimento humano, como nós temos aqui muito próximo, como ocorre, por exemplo, aqui na região onde nasceu um dos que fundaram a Embrapa, Moaná, no Marajó. É chegada a hora definitiva, senhoras e senhores, de sairmos de uma fase de potencialidades para uma fase de prosperidade, cuja ciência seja o pilar principal dessa transformação. Em todas essas conquistas e para a felicidade de vocês, eu já encaminho para o final, em todas essas conquistas científicas e tecnológicas, deputado Bordalo, existiram mulheres, homens, sempre presentes, enfrentando e superando as dificuldades inerentes a cada época. Todos, indistintamente, carregavam sonhos e os perseguiram de forma muito tenaz. Muitos fizeram, inclusive, com o sacrifício das suas próprias vidas, deixando valiosas contribuições para gerações futuras que os seguiriam, inclusive a nossa. A minha mensagem é que nós possamos ser mulheres e homens imbuídos do mesmo espírito transformador de realidade, onde a ciência possa ser esse grande vetor. Concluo, portanto, dizendo que aos pioneiros do passado, cujas facilidades cotidianas de hoje, como aviões, internet, celulares, satélites, laptops, eram totalmente imaginárias, impensadas, cabe uma parcela gigantesca dessa conquista e dessa nossa homenagem. e eu quero que nós saiamos daqui, desejo que nós saiamos com o mesmo sentimento de nos espelharmos nos pioneiros para sermos construtores de um futuro próspero, igualitário e, por que não dizer, feliz, muito feliz. Vida longa em Brapa, sigamos muito fortemente felizes e com muita coragem rumo aos 50 anos mais para frente e, se Deus quiser, possivelmente não serei eu, daqui a 50 anos teremos novos diretores comemorando os 100 anos da Embrapa. Vida longa à Embrapa e muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Doutor Valkymar, se o senhor pudesse me brindar com a cópia deste seu pronunciamento, seria muito honrado, até porque eu estou coordenando um grupo de trabalho que está elaborando um projeto para o BNDES de grande vulto de investimentos. Eu acho que o senhor fez um resumo bastante significativo. Mas, por favor, doutor Valkymar, chame o nosso querido produtor Benedito Dutra para a primeira homenagem, que serão duas homenagens. Isso, as meninas não estavam preparadas, mas o deputado tinha me pedido, Gisele, para que a gente já fizesse. Nos 50 anos da Embrapa, presidente Xavier, demais membros, deputado Bordalo, a Embrapa, Embrapa Corporação, no mês de abril, resolveu, resolveu identificar os seus principais parceiros no Brasil. Parceiro da academia, parceiro da Embrapa de grande porte, parceiros internacionais. E, para a nossa felicidade, deputado Bordalo, a Embrapa, que completou 50 anos, não é a Embrapa Amazônia Oriental do Pará, entendam, a Embrapa reconheceu no nosso amigo Benedito Dutra como o exemplo de parceiro produtor por ser o melhor maniveiro. E, Dutra, eu fiquei com a responsabilidade que, infelizmente, a sua agenda não permitiu, e eu falo que Deus é muito bondoso comigo, ao invés do presidente da Embrapa entregar para ele, eu fiquei com essa mega responsabilidade e farei com muita alegria, Dutra, com muita felicidade, você representa o que nós temos de melhor. Seu Dutra, se dirija, por favor, aqui. Dutra, e Dutra, muito bom. Bom dia a todos, senhores e senhoras aqui presentes, em nome do deputado estadual Carlos Bordalo e do presidente da federação Carlos Xavier, cumprimento todos os membros da mesa e também o cumprimento extensivo a todos os convidados. eu quero aqui dividir esse momento com todos, dessa alegria de estar sendo reconhecido pelo sistema Embrapa nacional, mas é importante que eu diga o porquê. Com muito orgulho eu venho da agricultura familiar e desses 50 anos do sistema Embrapa eu fiz parte e faço parte de 22 anos de ação com a Embrapa apoiando duas culturas extremamente importantes para a agricultura empresarial e principalmente para a agricultura familiar feijão calpi e mandioca feijão calpi ajudamos a Embrapa lançar 14 cultivares de feijão calpi todas no estado do Pará mandioca temos hoje deputado Bordalo o estado do Pará é referência em genética de mandioca a nível nacional do sistema Embrapa nós temos hoje cerca de 20 cultivares BRS e é como o Valquimário além das crioulas é como o chefe geral da Embrapa colocou me inquieta também essa baixa produtividade nossa eu não sei se os senhores sabem mas o estado do Pará é o estado que tem a maior plantada de mandioca a nossa média dos últimos 10 anos está em torno de 300 mil hectares com uma variação de 10% para maior ou para menor com uma produtividade de 15 toneladas oficial que na prática não é nós estamos fazendo um trabalho com a Embrapa encontrando resultado de pesquisa com produtividade de 40 a 50 toneladas se é possível produzir 50 toneladas na pesquisa é possível nós pensarmos o estado do Pará sair de 15 para 25 então essa contribuição é uma contribuição simples que nós estamos dando e eu quero dividir mais uma vez esse reconhecimento com todos os produtores paraenses especialmente da minha região bragantina e do meu município de Traquateua Traquateua hoje é a sede é a base da genética de mandioca e feijão calpi do sistema Embrapa muito obrigado pela oportunidade obrigado muito obrigado a você Dutra pela sua contribuição que gradativamente se Deus quiser se tornará um grande vetor de desenvolvimento sustentável do nosso estado Valquimário para a segunda homenagem por favor deputado Bordala disse era para eu ficar aqui e eu quero com muita alegria queria lhe convidar para esse senhor mesmo para receber uma singela homenagem mas de com os melhores sentimentos e que representam o carinho que a Embrapa tem pelo seu mandato pelo representante do povo que reconhece a ciência como importante e por também nos permitir esse momento na Assembleia Legislativa não posso falhar dizer que realmente nós sentimos que o senhor é um parlamentar amigo da ciência isso nos orgulha e nos dá conforto demais depois dessas homenagens queria convidar para sua saudação vamos agora fazer algumas saudações mais breves as duas federações aqui presentes eu acho muito importante estarem nesta mesa a FAEPA Federação da Agricultura do Estado do Pará e a FETAGRE Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Pará e para iniciar eu queria chamar o presidente Xavier da FAEPA para sua saudação a Embrapa pode falar daqui ou de lá Xavier pode 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 usar a tribuna relembrar lembrar presidente Carlos Xavier da FAEPA eu ia eu falo demais eu mandei como eu dei um discurso de 40 páginas mas aí já me deram um minuto eu vou falar só meio minuto mas Bordalo eu chamo assim você sabe que nossa amizade nossa relação não permite isso de lhe cumprimentar pela proposição leve o nosso abraço ao Chicão você entendeu essa casa de qualquer maneira aceitou essa sua proposição e por unanimidade a gente está fazendo essa homenagem hoje aqui eu fiquei impressionado com o pronunciamento de Alquimari eu sei da inteligência dele da capacidade mas não imaginei que ele fosse buscar tanta informação foi bom porque evitou que eu falasse muita coisa aqui mas eu vou ter que fazer alguns comentários aqui ele fez um comentário de Adilson e de Dilson Dilson era chefe da Embrapa e aí se faz a escolha do novo chefe você sabe como é que faz eu fazia parte entendeu e aí veio um grupo lá de Brasília querendo fazer colocar alguém de Brasília aqui e eu saí em defesa daquele ali do Adilson entendeu e ele sabe como foi que eu venci isso entendeu o de lá também conhece está sentado junto com ele ali olhando para mim e sonhando pois eu quero falar com você tá menino então se você foi ele que escolheu você eu fui responsável por ter colocado ele lá mas eu vou fazer um comentário rápido aqui é o seguinte sinta todos cumprimentado eu todos que estão aqui Roma essa turma mais aqui tudo é bebê para mim criança entendeu eu vim lá de trás o tempo que eu passei em Brasília o meu relacionamento com Paulo Inelli e com Eliseu Alves entendeu e eu quero mencionar esse fato bordado a contribuição que Embrapa fez para esse país não é nada não é nada eles mandaram 1.530 técnicos da Embrapa para as melhores universidades do mundo você entendeu e foi por isso que a contribuição que a Embrapa deu esse país 1.530 técnicos brasileiros que foram se especializar nas principais universidades do mundo então o que é que eles fizeram uma revolução na agricultura tropical entendeu sustentável e o Brasil é isso que é hoje graças exatamente a Embrapa ao Paulo Inelli e a Eliseu Alves que começaram fazer esse trabalho e vou dizer mais a ONU agora anunciou nós nós brasileiros vão manter 40% do alimento do mundo do alimento do mundo e olha que o crescimento que está tendo das grandes nações a própria ONU diz que agora em 23 a Índia passa a China em população entendeu eles estão fazendo uma previsão para 2050 aí de 9.7 bilhões eu acredito que vão chegar aos 10 e vão depender da gente porque na hora que acontece o caso aqui da Covid tem vacina no Baco Baco você tem alimento então ninguém estava vivo aqui entendeu isso é isso é paz aquilo que o que Mário falou e produzir alimento é exatamente a gente contribuir com a paz desse mundo então eu não poderia deixar de mencionar esse fato aqui da Embrapa de dizer que eu sou homem muito feliz porque nós conseguimos Eliseu Alves meu companheiro ele deu uma contribuição muito grande quando nós criamos o Senar o Senar foi constituído deputado estadual fui eleito pela Federação da Agricultura e continuo enganando todo mundo que até hoje mantém o lá você imaginou um negócio desse mas eu quero fazer uma observação aqui o que Mário também mencionou e a gente precisa ter muito cuidado nós paraense nós temos tudo para ser o primeiro estado no desenvolvimento dessa nação brasileira nós temos três potencialidades uma dela é território apesar do Amazonas ser maior do que nós mas ele só tem 2% antropizado aqui nós temos mais de 30% antropizado e a política dele lá é zona franca eles são mais inteligentes que nós paraense são 27 bilhões por ano de renúncia do tesouro nacional que vão para lá e por caso disso deixa de vir 500 milhões para o Pará então a área antropisada a maior somos nós mais de 30% segundo a potencialidade estabilidade climática nossa temperatura aquela média de 26 graus da direita nunca passamos de 40 da esquerda nunca tivemos geada ninguém tem isso no mundo e a terceira que é a mais importante que enquanto nesse momento tem irmãos nossos no Saara e em outros países do mundo morrendo de sede nós paraense temos 3,2% da água doce do mundo jogando bilhões de litros de água doce diariamente no mar então na hora que nós descruzamos o braço e que nos juntarmos aquilo que o Kimari disse nós temos que ser parceiros nós vamos ser o primeiro estado de envolvimento dessa nação brasileira não dá para a gente conviver com o estado com essa potencialidade e ter ali Marajó daqui não dá para ver por causa daquela parede senão a gente ia ver Marajó com os menores em desenvolvimento humano do Brasil miséria pura não dá para a gente dessa maneira e precisamos ter consciência política o que é que acontece com nós paraense a natureza farta com todos nós nós fazemos o nosso barraco na meira do Igarapé jogamos aqui a isca que puxamos o peixe o açaí cai e nós continuamos de braço cruzado o problema sério que nós temos aqui é a consciência política nós precisamos melhorar isso continuar da contribuição ao Brasil que nós estamos dando mas nós temos que ter um olhar muito forte para nós paraense vou dar só um exemplo do que eu estou falando aqui eu fui agora dias passados lá em Tucuruí fazer homenagem a Jair Seixa 100 anos e trabalhar porque ele está começando a criar tartaruga e ele quer vender aos próximos daqui a 100 anos preparar ele para o próximo centenário é verdade chega em Tucuruí a maior geração de energia idêntrica do país é ali o do Paraná é binacional entendeu eles construíram aquilo com o dinheiro da sociedade com duas entidades públicas eletrobares e eletronorte fizeram o ativo que é a usina pega a nossa água transforma a energia 80% manda para o sul maravilha não volta um tostão para cá e os 20% que nós usamos aqui somos obrigados a pagar o mais alto consumo de energia elétrica do Brasil estou dando apenas um exemplo que nós não podemos continuar dessa maneira e aí eu quero entrar aqui Mário num assunto você falou desmatamento aqui só a favor desmatamento não e eu num pronunciamento junto com o governador em Marabá e repetir também aqui desmatamento ilegal é crime é lixo quem fizer cadeia mande prender e tem mais o desmatamento com o controle que você tem hoje você tem nome e sobrenome de quem está fazendo agora a gente precisa ter uma noção do seguinte há 60 e 70 anos atrás olha bem o brasileiro o governo brasileiro convidou que o brasileiro venha se ocupar a Amazônia tinha um lema integre a Amazônia para não entregar olhe bem que eu estou falando de quase 70 anos dinheiro para cá o estado do Pará que tinha 2 milhões de semi-habitantes foi o estado mais impactado pelo processo migratório hoje nós somos 9 milhões de habitantes entendeu e aí você só podia regularizar uma área de terra se você tivesse 50% da área desmatada e o governo federal determinou isso e mais colocou o banco do Brasil o banco da Amazônia e a Sudã exatamente para poder financiar isso isso é um fato outro fato porque o boi porque o boi ele não precisa de logística para poder na hora que ele está pronto para você abater você sai levando ele e abate onde ele tem que ser abatido por isso que o boi veio para cá e essa casa aqui deu uma contribuição aqui em 2004 da maior importância para esse estado que é a lei 6745 que foi aprovada aqui a unanimidade dos deputados presentes como eu já passei por essa casa eu sei que é difícil você ter uma lei aprovada a unanimidade que é a lei 6745 que ninguém tem no mundo ela diz que nós paraenses só poderemos utilizar para atividade produtiva até 35% do nosso território o que quer dizer que 65% é reserva e é a maior olha e meu maior ativo natural que o mundo tem que é só floresta e fica os bestas lá falando aquela história que você mencionou aqui onde eu quero fazer se você permitir bordá-lo e essa jovem aqui distender um pouquinho primeiro é o seguinte os nove estados da Amazônia são os 61% do Brasil e mais 90% quase 90% desses 68% é reserva florestal aquela besteira desmatamento como anda falando aí outro ito que eu quero falar é sobre os projetos de manejo a árvore é igual nós nós nascemos crescemos e morremos madeireiro não faz corte raso madeireiro tira a árvore na hora que ela tem que ser processada aquela história de 300 mil árvores numa balsa aquilo é a manutenção da floresta amazônica que na hora que você tira essa árvore daqui o espaço fica e outra vem e ocupa e a manutenção da floresta amazônica está em cima disso e quero concluir aqui dizer o seguinte as 28 nações europeias que é quem mais faz crítica a todos nós retiraram 99.7% de suas florestas está no na Embrapa território é o Varício de Miranda que levantou essas informações sei lá e é quem mais faz as críticas com todos nós aqui você entendeu eu não vejo quem viaja aí de avião que pega só rio e floresta vê tem nada disso que eles não estão dizendo lá fora mentira que nós somos moros de matadores que conversa ao contrário nós é que estamos mantendo você entendeu essa Amazônia agora mesmo meu amigo Conrado presidente da Fériação das Indústrias foi com a turma da CNI todas as lideranças para a Alemanha chegou aqui assustado Xavier eu estou assustado que é Conrado 95% do que se comentava na Alemanha sobre a Amazônia e vocês começam a observar o seguinte que por baixo de todo comentário negativo da Amazônia está o comércio que quer nos envolver para poder não valorizar aquilo que nós estamos produzindo para ele e vou encerrar agora dizer vocês o seguinte há 12 anos atrás eu estava na exposição de Marabá onde nós temos o maior centro da nossa pecuária como disse o que Mário aqui nós já temos hoje 26 milhões 735 mil cabeças há 35 anos atrás a gente mandava comprar carne em Rio Grande do Sul chegava aqui nos aviões da Varig hoje nós temos o segundo maior barbão e estamos caminhando para ser o primeiro e aí o pecuarista foi e disse Xavier você já imaginou o que vai acontecer se o chinês começar a comer carne de boi então não preciso responder para vocês vocês já sabem o que está acontecendo e eles já começaram a tomar açaí e comer chocolate então não se enganem o Brasil nós aqui paraense já somos o primeiro produtor de cacau do Brasil e vamos ser do mundo que nós temos já condições para isso e estamos trabalhando com isso e o açaí é só o primeiro do mundo então não se enganem a China a Índia passando agora a China só dessas duas nações nós vamos ter que alimentar eles são 3 milhões de 3 bilhões de boca então se nós paraense nos prepararmos nós temos tudo para ser o primeiro estado dessa nação brasileira e eu quero concluir dizendo que tudo isso a gente deve a Embrapa temos que trabalhar juntos são parceiros e é o que o Mário sabe que nós somos parceiros estamos defendendo eu fiz questão de contar essa história aqui porque tudo está acontecendo no Brasil dessa liderança que o Brasil está assumindo lá fora agradeço exatamente aqui a Embrapa há 50 anos parabéns Embrapa e muito obrigado pela oportunidade obrigado presidente Carlos Xavier sua contribuição é sempre muito valiosa convidar em nome da federação dos trabalhadores na agricultura familiar do Pará o diretor João Costa Barros que para o movimento sindical é conhecido como Juquinha é de Barcarina bom dia a todas bom dia a todos quero saudar aqui a mesa em nome do meu companheiro que eu posso tratar assim deputado Carlos Bordalos presidente Xavier presidente aqui da outra federação mas quero aqui em primeiro lugar agradecer a Deus por este momento e agradecer o convite que foi feito a nossa federação nossa presidenta companheira Angela estava em Brasília agora está em Marabá na luta do dia a dia mas quero parabenizar a Embrapa por seus 50 anos e dizer que a nossa federação a nossa FETAGRE não tem dúvida nenhuma que a nossa Embrapa tem sido fundamental tem sido importante esse processo de assistência técnica de pesquisa no nosso Pará na nossa Amazônia no nosso Brasil assim como temos grande respeito e ajudamos muito o fortalecimento da nossa Ematé Pará porque entendemos que para nós avançarmos do ponto de vista da nossa produção e da nossa comercialização aqui no nosso estado aqui na nossa Amazônia nós precisamos ter assistência técnica técnica a agricultura familiar e a agricultura patronal jamais vai se desenvolver jamais vai se fortalecer se não tiver assistência técnica e se não tiver a pesquisa infelizmente o que vimos nesses quatro últimos quatro anos foi o desmantelamento da nossa Embrapa a nossa FETAGRE tem 54 anos de existência portanto bordado tem acompanhado tem lutado para que realmente o nosso povo daqui do estado do Pará a nossa agricultura familiar possa realmente encher a mesa de alimentos do nosso povo das famílias que tem mais dificuldade em sobreviver aqui no nosso Pará aqui na nossa Amazônia infelizmente nós precisamos cada vez mais a assistência técnica a pesquisa está mais próximo dos agricultores familiares das agricultoras familiares aquelas que ficam mais distantes do nosso da nossa cidade das nossas capitais da nossa cidade inteira orana também para muitos Xavier muitos agricultores familiares nem sabem a trajetória da nossa Embrapa nem sabem a existência a luta os desafios mas também as conquistas que a Embrapa tem tido nesse país que tem oferecido para esse país para a nossa agricultura o nosso sonho é podermos estarmos juntos pesquisa assistência técnica produção e comercialização para que nós possamos viver feliz porque o grande desafio deputado Bordalo é nos nossos rios nos nossos ramás a gente ter toda a infraestrutura que é necessário para que nós possamos produzir e eu tenho acompanhado vários municípios desse estado e sei da grande dificuldade que se tem quando não se tem crédito quando não se tem assistência técnica temos terra até temos terra para plantar o que nos falta é a infraestrutura é o insumo é a assistência técnica é a mecanização porque nós saímos de uma aqui o nosso chefe lá como disse Bordalo nós colocou da Embrapa nós colocou saímos daquela era de queimar mas infelizmente em muitos municípios municípios desse estado ainda não tem infraestrutura não tem mecanização para que o agricultor familiar possa produzir possa plantar sem ter que queimar infelizmente no século 21 que nós estamos vivendo hoje no município que eu moro que se chama município verde Barcarena ainda temos que queimar algumas áreas para poder plantar mandioca e esse grande baixa da produção da mandioca se dá também porque não se tem a mecanização não se tem insumos não se tem adubos de maneira adequada para poder realmente ter uma grande produção na área da mandioca esses são os grandes desafios que nós enfrentamos então o nosso sonho é que daqui com mais de 10 anos 15 anos 30 anos 40 anos 50 anos nós possamos estar cada vez mais vivendo uma vida melhor vivendo com a barriga cheia da nossa produção mas ter casa digna para morar ter terra regularizada pelo ITERPA pelo INCRA ou por qualquer outro instituto que tenha responsabilidade de fazer a nossa titulação de termos internet de termos a nossa energia chegando para a nossa juventude porque a maior saída da hoje do nosso jovem do campo porque não se tem essa infraestrutura como se deveria ter é isso que nós precisamos deputado que esta casa legislativa que faz leis para esse estado possa realmente fazer leis que possa melhorar a qualidade de vida do nosso camponês do nosso extrativista do nosso povo que mora na área ribeirinha nas ilhas no lugar mais distante desse estado e precisamos que nossos bancos nossa caixa econômica federal nosso banco do Brasil o nosso banco da Amazônia o nosso Ban Pará também que oferece crédito possa realmente estar mais aberto mais próximo o agricultor e a agricultura familiar para poder fazer seus investimentos quero aqui parabenizar a Embrapa por 50 anos e quero aqui sonhar cada vez mais sonhar que a gente possa estar junto com a nossa Imateca com a nossa Embrapa nessa assistência técnica que possa dar assistência ao nosso agricultor a nossa agricultora aqui de mais distante eu sou de uma ilha aqui para ir finalizando deputado sou de uma ilha depois dessa aqui que é a Ilha das Onças a Ilha do Arapiranga eu sou de lá e lembro que quando nós não sabíamos fazer o manejo do açaí as nossas torceiras como nós chamamos lá torceiras eram 15, 20 aves de açaí ninguém queria tirar nenhuma porque nós achávamos que se tirasse uma aves nós estaríamos perdendo nós não entendíamos que tinha que manejar para ter produção maior hoje já se faz isso mas nós avançamos do ponto de vista do crédito eu lembro que o FNO quando era normal nós tínhamos que hipotecar o que nós tínhamos para poder pegar financiamento e nenhum agricultor pegava porque não tinha título de terra não tinha casa boa para poder dar em contrapartida lutamos de 90 abordá-lo pelo FNO especial conseguimos o FNO especial mas até hoje muitos companheiros e muitas companheiras estão endividados até hoje porque não tivemos uma assistência técnica que pudesse realmente nos dar condição de vida para poder produzir cada vez mais então muitos municípios nossos hoje estão na de frente ainda então precisamos juntos fazer uma engenharia política que possamos dar qualidade de vida para o nosso povo mas quero parabenizar e dizer da nossa responsabilidade enquanto federação e ter claro isso ter consciência que a Embrapa ela é importante para nós no nosso dia a dia aqui no nosso estado aqui na nossa Amazônia e parabéns e vamos em frente e vamos continuar juntos nessa luta em defesa da vida Muito bem companheiro Juquinha eu acho que são dois pronunciamentos muito ilustrativos do estágio que nós começamos a enfrentar no estado não é? E eu tenho dito companheiro Juquinha presidente Xavier que nós precisamos ultrapassar nesse estado uma atmosfera de conflito que nos leva a debater uma circunstância que é muito importante que é a questão do acesso a terra ainda infelizmente para milhares de trabalhadores rurais que querem terra mas não sei se vocês notam que a gente deixa de discutir os que já estão na terra nós precisamos abrir um debate sobre os que também os que já estão na terra e são a grande maioria e para esses não há debate não há discussão porque nós estamos absorvidos por uma circunstância que é séria que é ainda muito grave mas que eu vejo que é um ambiente se consolidando no país no estado o presidente Lula inclusive falou ontem ontem ou anteontem se não estou enganado que esta falsa dicotomia é um falso dilema é o agronegócio negar a agricultura familiar como também a agricultura familiar negar o agronegócio os dois têm papel no nosso sistema produtivo ambos têm um papel e cabe ao estado potencializar os dois sistemas os dois sistemas o deputado Miriquinho que está ali que foi nosso deputado aqui na casa eu tive a a alegria a honra de conviver com o Miriquinho ainda deputado nós fizemos parte da bancada do PT depois foi deputado federal agora é o nosso secretário adjunto da CEASTER secretaria de assistência emprego e renda do estado e recentemente o governador enviou a casa projeto de lei criando a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável nós acabamos de aprovar a minha ideia no segundo semestre porque eu estou realmente com uma agenda nesse primeiro semestre muito já cheia vamos dizer assim é promover um colóquio aqui um workshop uma oficina que isso não se resolve em audiência pública se resolve em em reunião técnica de trabalho e eu já estou adiantando que eu vou convidar para este workshop oficina reunião de trabalho a FAEPA a FETAGRE a Embrapa a Imater algumas outras organizações e o governo do estado para nós discutirmos a implementação desta lei eu acho que se a gente pegar esta lei e dermos a ela consequências práticas talvez o abordagem que estamos fazendo aqui de quem em menos de 50 anos poderá ser realidade queria convidar a querida promotora que o Valkmar promoveu para procuradora a doutora Helena Maués que é promotora da Vara Agrária do Ministério Público do Estado para a sua saudação não o Valkmar ele primeiro promoveu depois ele despromoveu já fui informada aqui que é de 3 a 5 minutos então 3 minutos exatamente então vou iniciar aqui pelas fichas na ordem que estão saúdo a todos os presentes e todas as presentes e na mesa Artemis Luiz superintendente da Caixa Econômica Federal do Pará senhor Jesus Nazareno Magalhães superintendente Federal de Agricultura Pecuária e Abastecimento do Estado do Pará deputada Vivi Reis nossa eterna deputada federal senhor Kleber Perutz não sei se eu falei Perutz representando o presidente da Emater empresa de assistência técnica e extensão rural sua excelência deputado estadual Carlos Bordalo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Alepa senhor presidente da Embrapa o Valquimário Lemos chefe-geral da Embrapa da Amazônia Oriental senhor Carlos Xavier presidente da FAEPA e o senhor João Costa Barros diretor da FETAG já fui apresentada me chamo Erena Neves Maués Corrêa de Melo sou promotora de justiça agrária no estado do Pará já sou promotora de justiça há 13 anos e há 8 anos já ocupo a função de promotora de justiça agrária com muita felicidade que eu posso me pronunciar aqui e participar deste momento festivo e de celebração para a Embrapa afinal de contas a Embrapa ela faz parte da minha vida como o chefe-geral o doutor Valquimário já falou eu sou filha da Maria do Pilar Henrique das Neves então a minha mãe a vida a vida toda entrou em 1977 na Embrapa perto inclusive da fundação e foi ela que me deu toda essa não sei nem dizer esse feeling para a questão da agricultura e da questão agrária no estado do Pará não tinha vocação para agronomia ela é engenheira agrônoma não tive vocação para agronomia mas tive vocação para o direito e dentro do direito no estado do Pará nós temos essa função das promotorias agrárias que muito já foi falado aqui por todos falado e repisado e na promotoria agrária muito mais do que apenas lidar com os conflitos nas zonas rurais como infelizmente nós tivemos palco de grandes conflitos sangrentos e também morte de lideranças que a gente não pode esquecer e é uma das razões deputado que as promotorias agrárias passaram a existir Eldorado do Carajás infelizmente mais recentemente em 2017 a chacina de pau d'arco e morte de lideranças muito, muito importantes para a gente pensar a questão da regularização fundiária mas as promotorias agrárias também trabalham no fomento das políticas públicas para as áreas agrárias do estado do Pará atualmente eu sou lotada na segunda na segunda região agrária que concede em Santarém aqui eu deixo um abraço especial para a chefe de lá a doutora Lutieta que é uma grande parceira nossa e quem eu também saldo todos os pesquisadores pesquisadoras aqui presentes na Embrapa hoje mas temos uma atuação em todo o estado do Pará dessa forma eu falo que a Embrapa nos próximos 50 anos qual é o desejo qual que queremos para a Embrapa nos próximos 50 anos e eu tenho certeza que pela fala do doutor Valquimário e pela presença de vocês e pela própria fala tanto do presidente da FAEPA como do diretor da FETAGRE é uma democratização no acesso tecnológico que a Embrapa pode prestar todos aqui estamos uníssonos na nossa voz que a ciência ela venceu então quando se fala Embrapa se fala em tecnologia de ponto fala em melhoria genética que foi o que eu sempre ouvi a minha mãe falar como geneticista genética e melhoramento de plantas então o que nós desejamos para a Embrapa é com certeza essa democratização a Embrapa faz parte do está vinculado ao Ministério da Agricultura que é um ministério fundamental para políticas públicas então o Ministério da Agricultura também por exemplo tem inúmeras parcerias com o próprio Ministério Público do Estado do Pará através da Comissão da Alimentação Tradicional dos Povos do Pará se é chamada Catra Povos onde nós fazemos aquilo que a gente diz unir pontas que é a agricultura familiar com a alimentação escolar de qualidade garantindo soberania alimentar para povos e comunidades tradicionais então um dos elementos que a gente pode inclusive pensar projetos conjuntos já venham em tratativas e conversas é essa junção e essa participação então dessa forma mais uma vez já terminando o meu tempo dessa forma eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar presente não poderia ser melhor esse dia para mim que não celebro só pessoalmente mas celebro no coração os 50 anos da Embrapa parabéns Embrapa obrigado querida Serena o Ministério Público é muito importante registrar a chegada do secretário adjunto da novíssima Secretaria de Estado da Agricultura Familiar o Estado agora conta com dois ambientes institucionais presidente Xavier a SEDAP que vai se voltar para eficientizar sua relação com o agronegócio empresarial e a nova Secretaria de Agricultura Familiar que vai se voltar a eficientizar mais a sua relação com o sistema de agricultura familiar no Estado Cristiano Martins secretário adjunto seja bem vindo convido o Kleber Perotti representando o presidente da EMATER que é a nossa queridíssima empresa de assistência técnica e extensão rural para sua saudação bom dia deputado Bordalo em nome do nosso presidente Juniel e do nosso diretor técnico Rosvaldo Possidonho agradecemos o convite para esse importante momento de podermos celebrar os 50 anos da nossa Embrapa Amazônia Oriental e nosso reconhecimento dos relevantes serviços prestados em pesquisa não só para o nosso Estado mas para toda a Amazônia já que muito bem descrito pelo nosso chefe-geral Valquimário Lemos saudar a plenária aqui presente também e dizer da gratidão de nós aqui representando assistência técnica pública no Estado do Pará que daqui a pouquinho também iremos completar 60 anos no Estado para viver e sabemos do tamanho do desafio que é fazer assistência pública no Estado do Pará com as dimensões que nós temos sabemos também do nosso desafio e dizer que não adianta somente estarmos nos 144 municípios do Estado do Pará mas também respondendo ao colega da FETAG João Costa estarmos prestando uma assistência técnica de qualidade e para prestarmos assistência técnica de qualidade sabe da importância de termos também o apoio desta Casa para que essa empresa pública também tenha vida longa e aí deputado de nós instituirmos nessa Casa de Lei a política estadual de até pública do Estado do Pará porque essa discussão já se deu no outro momento lá atrás no tempo do governo Lula e a gente precisa resgatar esse momento e quem sabe substituir a nossa política de até pública e também incluído junto à política o fundo de até pública porque todos nós sabemos hoje o corpo é de piru pelo presidente Joniel mas tenho certeza que ele quanto o Rosival comunga também dessa necessidade sabemos de todos os avanços que até hoje a pesquisa desenvolvida pela instituição Embrapa mas também pelo seu corpo de excelência de pesquisadores alguns deles aqui representados neste ato e não foi à toa que nós sonhamos juntos e hoje reconhecendo a importância já dito aqui de estarmos juntos da Tere Pesquisa e ainda associo aqui a nossa trilogia a Tere precisamos reconhecer também as instituições de ensino nesse tripé extremamente importante então eu quero agradecer a oportunidade estarmos aqui referenciando a nossa Embrapa e que Deus nos permita podermos celebrar tanto mais anos assim Deus nos permitir obrigado muito obrigado já em caminho para a professora Shirley Meira que é a nossa chefa de assessoria legislativa para começar a pensar o que fazer para a gente elaborar essa proposta de política estadual de extensão rural extensão rural já pegue os contatos do pessoal da Imater para a gente vou chamar alguém que tem o filho de Deus duas vezes no nome Jesus Nazareno Magalhães ainda faltou um cena que com toda a honra é superintendente federal de agricultura pecuária e abastecimento do governo federal no estado com a palavra bom dia dessa forma a gente acaba quase que colando as placas tá certo mas de forma emocionada também é pela plena representatividade de que essa instituição aqui vincula o ministério da agricultura a gente ao saudar essa mesa em nome de vossa excelência carlos bordado deputado renomado e na plenária a presença de o meriquinho acho que ainda está por aqui e demais autoridades aqui presentes que se vinculam ao processo fantástico que é o desenvolvimento rural sustentável e a questão do desenvolvimento também agropecuário do qual essa instituição possui a base do propósito desse desenvolvimento institui e nos determina de estar sólidos e certos nas nossas atribuições excelência ao esgotar todas as manifestações que tiveram chegam ao propósito do ministério da agricultura nós capilarizamos obviamente por tratativas até internacional e trazer em nível regional os nossos processos que estão todos eles vinculados a esse sucesso que é a ciência instituída pela pela Embrapa obviamente que associada a outras instituições que inclusive estão aqui representadas mas que permeiam processos da política agrícola desenvolvimento sustentável rural os processos de inovação tecnológica que são propósito do nosso ministério outros que vão muito além como o que já foi comentado aqui mas não muito enfatizado que é elementar para o nosso desenvolvimento que é a própria monetização da floresta da água e outros elementos que foi muito bem esgotado pela representação da FAEPA na fala do Carlos Fernando Xavier mas também no propósito que foi muito bem colocado numa abordagem histórica na sua inicial e também do Valquimário que é um exemplo a ser seguido não só por um técnico fantástico e bem represento os que estão aqui doutor Ronda e outros aqui inclusive o colega Janaí que já esteve lá na lá na Embrapa e hoje é auditor fiscal como nós e estamos tendo a oportunidade de gerir a superintendência federal de agricultura dessa forma integrada muito a Embrapa tem feito nos fóruns dos quais nós temos assentos no sentido de discutir não só o técnico científico mas também as melhorias do que tem estabelecido de legislação a cumprirmos que talvez seja um dos elementos que a gente precisa melhor estudar para que nós possamos adequar ao norte das nossas peculiaridades regionais se a gente fosse considerar algumas cadeias prioritárias que aqui foram mencionadas bastou que o Dutra viesse aqui ser reconhecido então nós da superintendência federal de agricultura ao pensar dessa forma Cristiano muito prazer em te ver também seguimos essa essa contextualização que hoje inclusive o estado já toma pé quando separa a agricultura familiar no sentido processual da SEDAP que a gente tem muito bem discutido o ministério fez dessa forma mas hoje nós somos um complexo institucional aqui na região lá na superintendência estamos a albergar de forma física já o MDA a pesca como provedores dos processos desses dois ministérios mas também o DISME que acaba de sair daqui o Adriel Rocha estava aqui na condição principal da agrometeorologia vinculada a esse desenvolvimento dos dois processos que nós mencionamos aqui e a CEPLAC a CEPLAC que está uma cadeia produtiva e já quando conversávamos ali convidei pedi implorei ao Alquimário para que a gente possa reservar um gabinete para ele e dessa forma esse complexo ficar um pouco mais forte uma vez que na execução do nosso processo o Adepará tem feito muito bem também ela não sei se tem representação do Adepará aqui então qual é o nosso clamor para não se estender muito até porque já esgotaram com maestria essa abordagem histórica nossa inicial e o efeito necessário desse resultado dessa ciência no nosso essencial econômico nosso clamor é o que a gente coloca sempre quando discute com quem tem o poder de modificar e alterar o que para muitos é impedimento a questão legal do nosso processo então essa casa pode inclusive estabelecer se possível for leve até o presidente uma agenda permanente com nós que coordenamos a ação do desenvolvimento regional rural e da agropecuária como um todo porque são diversos vocês sabem melhor do que eu são diversos processos talvez essa complementariedade é coisa de DNA mesmo complementariedade possa suportar tanto as demandas extraordinárias que surgem por tudo que está arquitetado e muito bem estabelecido em legislação para executar mas também nessas reformas necessidades de reforma só para fim de menção eu chefei a agricultura familiar por três anos quando o MDA foi para o ministério enquanto serviço e lá a gente rediagnosticou a realidade regional temos uma situação excelência senhora promotora que trabalha com a vara agrária de regularidade de produtor e propriedade numa vinculação muito tênue temos uma situação a ser discutida nesse propósito também do processo mais vinculado à ciência inclusive que é necessidade de fomento em que essa regularidade nos leva por exemplo nessa representação do financiador do processo o ministério não tem todo do suporte obviamente nenhum dos que aqui presentes estão tem de fomentar em nível de recurso as necessidades que surgem de adequações por toda sorte o setor produtivo nessa aproximação que tem a FAEPA aqui representada o sistema FAEPA FIEPA e outras federações nos ajudam muito precisamos instrumentalizar melhor instrumentalizar então um clamor que fazemos sempre que fomos procurados em discutir com os gabinetes que formulam o instrumento principal que são as emendas que é um forte elemento para viabilizar inclusive a execução de projetos que estão aí bem arquitetados nos propomos e nos colocamos à disposição para que a gente possa participar inclusive da construção se necessário for desses projetos para que nós tenhamos o que é mais importante no meu entendimento de alguns de nós lá dentro se não a maioria da aplicabilidade do lado factível dessa aplicação para que nós não tenhamos inclusive um resultado que não seja aquele imperioso e necessário o ministério da agricultura pela fala do nosso ministro Carlos Favaro coloca em todas as suas manifestações foi bem tecido pelo representante da FETAG é trabalhar no sentido de fomentar essa produção de subsistência para comercializar esse adente então de que forma vamos fazer isso e na fala dele é muito clara vamos fortalecer a Embrapa nesse sentido em toda a manifestação do nosso ministro com a Embrapa a gente tem de forma assim bem vinculada bem próxima porque ela é a nossa instituição mó né no ponto de vista da produção técnico-científica né para melhorar nossos processos então nós temos muito aproximado projetos da área do leite derivado carne derivados pescado e derivados a questão vinculada a transição agroecológica a produção orgânica todo é alcançado somos consumidores e potencial porque eles criam e naturalmente a gente custa um pouquinho isso é quase que verdade a alterar essas necessidades existe uma situação em que algumas das legislações vinculadas as nossas processos são construídas em outras instâncias ou então em outras regiões que de certa forma não se aperfeiçoam na aplicabilidade então acho que é dever nosso também nível regional aproximar mais instituições para que a gente possa adequar e propor essas alterações para que elas se tornem factíveis e também a gente possa alcançar num tempo não tão longo a possibilidade de alterações e buscar o básico a nossa resposta para o nosso processo de defesa fiscalizatório na defesa agropecuária está exatamente na possibilidade de fomentarmos aquela necessidade de adequação de processo entendeu então essa necessidade ela vem naturalmente só vai ser solucionada se nós representamos institucionais com toda a informação de quem realmente conhece na prática que são técnicos buscarmos essas aproximações essas interseções essas convergências na verdade no sentido a gente aprimorar o processo quero agradecer com um abraço fraternal uma saudação fraternal de todos nós da superintendência federal de cultura por estarmos presentes aqui nesse convite já sentimos com certeza representado porque a Embrapa é Ministério da Agricultura não precisávamos inclusive estar presentes aqui o Falc Mário faria essa representação mas viemos para sentir o que já tínhamos certeza que é o levar mais preparados ainda no clamor do aperfeiçoamento das nossas atividades está certo então fica o nosso clamor enquanto representante institucional enquanto auditor fiscal federal agropecuário que somos de somarmos esses esforços para aprimorar mais porque quem está rogando por isso na fala do representante da FETRAG foi muito claro o produtor não precisa entender dessa estratificação mas sim da similaridade da convergência da equivalência necessária para que a gente possa melhorar o que já temos dito aí o Pará é uma potência se nós posicionarmos enquanto consumidores o potencial de tudo que nós construímos aqui fatalmente a gente vai chegar um pouco mais avante muito obrigado mais uma vez um abraço fraternal que meus amigos mandam de lá da superintendência muito obrigado muito obrigado querido chamo a nossa querida ex-deputada federal Vivi Reis para suas considerações bom dia a todas todos todos aqui presente quero aqui saudar né essa mesa brilhante primeiramente no nome da doutora arena né como uma representante feminina também mostrando que nós mulheres somos capazes e temos que estar em todas as áreas do conhecimento então é muito importante que a gente sempre questione onde não tem mulher por quê onde estão essas mulheres por que não se tem mulher então é importante que tenhamos sempre mulheres à frente falando sendo escutadas e produzindo conhecimento e aproveitando aqui né falar de mulher quero também saudar a chefia de administração a doutora Maria Rosa aqui presente como uma mulher na gestão saldo também o chefe geral o doutor Valquimário que ao longo dos últimos anos estivemos juntos em vários debates a Embrapa inclusive foi fundamental para construir conhecimentos e pensar alternativas de debates feitos na Câmara Federal em vários momentos eu estive bebendo na fonte de pesquisa de conhecimento de debates feitos pela Embrapa e que certamente isso enriquece muito a nossa produção legislativa entendendo que essa relação tem que ser feita sempre não se pode pensar a política sem estar junto daqueles e daquelas que estão no dia a dia que estão no trabalho que estão ali construindo conhecimento sejam os pesquisadores doutores seja aquele trabalhador que está lá no campo o técnico que também é fundamental para que o trabalho da Embrapa aconteça quero aqui saudar o deputado proponente dessa sessão especial que é um grande parceiro e que além de tudo tem um histórico de luta em defesa dos povos dos povos da Amazônia como um todo mas em especial do povo do campo e que essa trajetória coloca num patamar de importância que é muito simbólico que ele hoje o deputado Bordalo esteja como proponente dessa audiência e gostaria de nome desse saudar a toda mesa e a todo público porque se eu saudar todo mundo eu não vou conseguir falar nos cinco minutos aqui mas quero dizer da importância desse momento inclusive do ponto de vista do local em que nós estamos nós estamos na Amazônia e que se não for a Embrapa que é uma empresa pública a pensar ciência tecnologia conhecimento na Amazônia serão as empresas internacionais e nacionais privadas então nós temos que tomar essa responsabilidade desse protagonismo do povo da Amazônia e de uma empresa pública que vai pensar um conhecimento conectado com o saber do nosso companheiro da Fetagre o Juquinha chegou aqui e apresentou as dificuldades falou sobre a política que eles acreditam sobre quais são os desafios e nós temos que estar sempre relacionando esse saber apresentado pelos trabalhadores rurais pelo pelo saber popular se conectando com as grandes pesquisas com o que está sendo produzido na Embrapa e com seus parceiros como um todo as universidades instituto federal guild dentre outros parceiros que são muitos e para isso precisa que nós possamos tomar essa responsabilidade inclusive do ponto de vista da exigência sabemos que os últimos anos foram dificílimos vivemos uma pandemia vivemos um governo negacionista e que certamente se não fosse um negacionismo nós teríamos conseguido que muitas pessoas ainda estivessem entre nós aqui e nós teríamos conseguido que muito do conhecimento produzido ele fosse multiplicado e ele fosse capaz de poder apesar da pandemia trazer para nós conhecimentos que vão ser utilizados naquele futuro que foi debatido aqui desde o início no vídeo o que está sendo produzido hoje vai ser com certeza fundamental para garantia de um futuro porque se a gente não pensar na defesa da ciência da tecnologia da Amazônia dos povos que vivem na Amazônia nós nem teremos direito a futuro por isso que é importante que a Embrapa também se debruce sobre os debates sobre mudanças climáticas justiça ambiental o combate ao racismo ambiental a defesa dos territórios a agroecologia e que não fique à mercê das propostas apresentadas apenas pelo agronegócio foi constrangedor o ministro da agricultura ser desconvidado para um evento do agronegócio isso mostra que existem aliados do agro que talvez não estejam muito interessados em saber quem é que está à frente da gestão não tenho nem o mínimo de respeito pelos gestores e que por isso é importante saber a qual interesse a Embrapa vai servir é importante saber qual é o interesse da sociedade como um todo e aqui no caso da Embrapa Amazônia Oriental qual é o interesse dos povos da Amazônia e da defesa dos territórios para combater a fome para combater a miséria para combater as desigualdades sociais para garantir que cada pedacinho de terra seja produtivo seja um lugar de moradia seja um lugar de produção de alimentos seja um lugar de vida vida humana e natureza então são alguns dos importantes desafios e nós enquanto mandato de deputada federal tivemos aí junto em vários momentos como eu falei eu não posso ser injusta aqui eu quero citar também a Sheila Mello que além de ser minha esposa foi a pessoa que trouxe antes mesmo de a gente ter qualquer relacionamento que trouxe as demandas através das redes sociais para o nosso mandato fez as denúncias trouxe as demandas de interesse da Embrapa para o nosso mandato eu acredito que ela mesma não imaginava que a gente fosse responder de uma forma com tanta celeridade e que nós realizamos audiências públicas não é doutor investimento precisa de recurso logo nós falamos as portas estão abertas e a gente vai apoiar no que for necessário vamos sim colocar recurso vamos priorizar porque muitos falam da boca para fora mas não estão ali na hora que se precisa na necessidade de colocar o recurso como o doutor Vauquimário falou bem foram poucos os deputados e que nós temos que seguir nessa peregrinação com o apoio do ministério que vai ali ajudar a articular junto às bancadas para poder conseguir mais recursos e é muito triste ver que saiu no início de janeiro a notícia que a FINEP destinou apenas 5,2 milhões de recursos num total de 380 milhões apenas 5,2 foram destinados para a Amazônia e quando eu indignada de madrugada ainda publiquei isso nas redes sociais falando da importância de se manifestar um dos primeiros a comentar foi o doutor Vauquimário disse é isso mesmo a gente precisa de investimento então que nós possamos seguir questionando e se posicionando isso não significa que nós não estamos aqui para apoiar as iniciativas positivas do novo governo mas significa que nós não vamos deixar as coisas acontecer sem estar ali fazendo o futuro e por isso a importância do vídeo que iniciou nós não vamos esperar o futuro chegar nós estamos aqui para fazer o futuro e esse futuro tem que ser feito também com protagonismo feminino e eu quero dizer isso porque dos chefes gerais que tivemos apenas uma foi mulher que é a pesquisadora doutora Tatiana Sack inclusive sinto falta dela hoje aqui queria muito poder saudá-la e dar um abraço dela e parabenizar o histórico que ela tem na Embrapa então nós precisamos construir esse futuro em defesa da Amazônia e seus povos em defesa dos direitos em defesa do protagonismo e da vida das mulheres das LGBTs do povo trabalhador daqueles e daquelas que sabem quão dura é essa realidade querem transformá-la e querem junto cada um e cada uma de nós escrever esse futuro parabéns a Embrapa vida longa a Embrapa e sigamos juntos Obrigado querida Vivi o parlamento sente falta de vossa excelência convidar o senhor Artemis Luiz que é superintendente da Caixa Econômica Federal no Pará para suas considerações Cristiano você quer fazer alguma consideração em nome da secretaria? Então depois dele eu lhe chamo por favor Bom dia saudar o nobre deputado Carlos Bordalo através de quem saúdo a todos que compõem o dispositivo bom dia a todos bom dia a todos os presentes a quem quero cumprimentar através da nossa gerente de rede no estado do Pará Simão de Siqueira temos lideranças femininas viu deputada Vivi Reis também na Caixa aqui representada iniciar agradecendo citando o filósofo Cícero que dizia que a gratidão não é apenas a primeira das virtudes mas a mãe de todas elas e agradecer o convite para que a Caixa esteja presente num evento tão emblemático para uma empresa tão representativa não só no papel de transformação chefe Valquimari mas também do desenvolvimento agropecuário do país aproveitar o momento também para ressaltar que a Caixa enquanto principal agente de políticas públicas de governo também está presente no agronegócio especialmente nos últimos dois anos assumimos aí o terceiro posto enquanto agente financeiro do agronegócio no país e no estado do Pará não é diferente e o nosso principal público alvo são os pronafianos já quero deixar aqui uma agenda propositiva pensando no próximo ano safra para que a gente possa através das nossas 74 unidades espalhadas no estado levar esse desenvolvimento e inclusão aos pronafianos do estado do Pará reforçar também sobre a gestão sobre a gestão da presidenta Rita Serrano o nosso papel é fortalecer a Caixa enquanto banco banco público e o papel social especialmente na inclusão e desenvolvimento sustentável do estado do Pará contem conosco a Caixa está de portas abertas e com toda a rede de distribuição com orçamento e apta a contratar operações para os pronafianos e no estado do Pará especialmente é o único estado da federação onde temos duas agências especializadas em agronegócio uma no município de Redenção e uma no município de Paragominas exclusivamente voltadas para o desenvolvimento da atividade do agronegócio então contem com a Caixa mais uma vez parabéns a Embrapa e a gente espera fortalecer cada vez mais esses laços na promoção do desenvolvimento da cidadania no estado do Pará muito obrigado superintendente e para nossa última intervenção para encerramento o doutor Cristiano Martins que é secretário adjunto da Secretaria da Agricultura Familiar do estado bom dia a todos e a todas gostaria de cumprimentar a mesa todas as mulheres em nome das deputadas Vivi todos os homens em nome do deputado Carlos Bordalo que é proponente dessa tão importante momento de comemoração dos 50 anos dessa tão importante empresa eu que sou profissional da área de agronomia sou mestre em agronomia sou oriundo da FICAP da antiga FICAP hoje Universidade Federal Rural da Amazônia retorno a pauta da agricultura familiar passei muitos anos no meio político e na relação institucional aqui no governo do estado e primeiro destacar a importância desse momento em nome do querido Valquimário que dirige a Embrapa na nossa região cumprimentar todos os senhores e senhoras pesquisadores que estão aqui profissionais da área do desenvolvimento agropecuário e do desenvolvimento rural do nosso estado destacar deputado Bordalo presidente Carlos Xavier o nosso estado é um estado muito diverso um estado continental um estado que o rural é a máquina mais importante mais pujante da economia do nosso estado nós somos um estado tão grande tão diverso que há importância e significância em todas as camadas da sociedade e particularmente eu queria aqui agradecer de público a coragem do governador Helder Barbalho em criar uma secretaria de agricultura familiar nesse estado que é uma reivindicação histórica dos dirigentes e das comunidades tradicionais também a secretaria ela é de agricultura familiar mas nós vamos trabalhar também com as comunidades tradicionais do nosso estado e destacar que nós a agricultura familiar e as comunidades tradicionais são uma parcela significativa da população mais pobre do nosso estado é uma parcela significativa mas muito importante para a economia do nosso estado e ter uma secretaria que cuida eu estou aqui nosso secretário Cássio hoje está num evento importante na Transamazônica em Altamira que trata da cadeia produtiva do cacau inclusive o nosso secretário Giovanni deveria estar lá passou um problema de saúde em Brasília destacar nós estamos já funcionando a secretaria ainda na área da antiga diretoria de agricultura familiar lá dentro da CEDAP mas pretendemos ainda esse ano estar já nos estabelecendo um novo espaço definido pelo governo do estado mas dizer que esse momento é um momento muito importante simbolicamente para o nosso estado por quê? porque a Embrapa com certeza a história da Embrapa no nosso estado e na Amazônia Oriental está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento da agricultura familiar especialmente ao desenvolvimento rural sustentável da Amazônia e é um ponto que eu gostaria de destacar aqui na minha fala eu sempre digo que o nosso estado é tão diverso que tem espaço para todos e todos precisam ser olhados com a sua significância e a sua importância a agricultura familiar o agronegócio as comunidades tradicionais os povos originários precisam ter visibilidade no nosso estado não só no cenário como povos originários mas também no cenário produtivo e organizativo da nossa sociedade e de participação inclusive e nós queremos implementar políticas públicas a nossa tarefa lá nós temos dito o doutor Xavier senhores pesquisadores membros aqui dessa casa legislativa deputado Bordalo que a nossa tarefa a tarefa e os desafios que estão relacionados ao desenvolvimento rural mas particularmente ao fortalecimento da agricultura familiar e das comunidades tradicionais do estado do Pará é uma coisa que não se faz a uma ou a duas mãos nós precisamos juntar os esforços de todas as instituições aqui que tem interesse que participam de um processo histórico de construção para que nós possamos a diversas mãos buscando todo o conteúdo da diversidade histórico cultural e tecnológica que nós precisamos juntar para construir políticas públicas que possam melhorar a vida do povo das comunidades tradicionais dos indígenas especialmente dos agricultores familiares do nosso estado que são uma específica maioria da população do nosso meio rural queria agradecer pelo convite parabenizar a todos por esse momento histórico e dizer que nós estamos lá à disposição nós temos dito eu e o secretário Cássio que só tem duas contas que nós queremos esquecer por enquanto que é a conta de dividir e de subtrair nós viemos para somar nos somar ao cenário de construção do nosso estado e com certeza nos próximos meses e que saia nos próximos anos ter políticas públicas efetivas que possam estar mudando a vida e a qualidade de vida do nosso povo no meio rural do nosso estado viva a agricultura familiar viva a Embrapa e viva o desubento rural da Amazônia um grande abraço eu queria aproveitar e passar aqui um diploma que eu pedi para a minha equipe preparar já que eu ganhei um presente eu vou dar um presente que Mário leve este certificado singelo para registrar esse esse momento muito obrigado bom eu acho que esta sessão já cumpriu muito bem os seus propósitos e eu acho que ela avançou ainda mais porque ela indicou uma agenda que nós podemos construir e várias ideias apareceram aqui nós criamos recentemente na casa uma frente parlamentar da agropecuária e eu sou membro desta frente parlamentar eu vou conversar com os pares para que algumas ideias que apareceram aqui nós possamos levar para esta frente parlamentar entre as quais a ideia de construir algumas câmaras técnicas para podermos enfrentar alguns temas que surgiram aqui desde a proposta de política estadual de assistência técnica e extensão rural que eu concordo é uma necessidade até outros temas que aqui apareceram como essa necessidade de construir uma política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável que eu acho que passa por essa frente tudo que for questões relacionadas com estes setores está nessa frente parlamentar tá e por último agradecer a todos vocês agradecer a Embrapa dizer que o parlamento está de braços abertos doutor Valquimário todos vocês para aquilo que estiver ao nosso alcance eu estou aguardando até o final de junho que a procuradoria geral do estado me devolva já o anteprojeto de regulamentação da política estadual de fortalecimento da cadeia produtiva do açaí no estado foi objeto de uma sessão e que se autou da lei de 2018 é de minha autoria que criou a política estadual de fortalecimento da política pública de fortalecimento da cadeia do açaí e devido àquela sessão nós estamos a implementar queria então convidá-los e convidá-las para que de pé possamos cantar o hino do estado do Pará e encerrar nossa sessão salve a terra de ricas florestas fecundadas ao sol do Equador eu te sigo entre férias e festas do progresso da paz e do amor salve a terra de ricas florestas de ricas florestas peculadas ao sol do Equador o Pará com a bolha sem fim de um colosso do Equador do Equador do Equador Preferimos mil vezes a morte Salve a terra de rios gigantes Da Amazônia, princesa, louçã Com licição e cantos vibrantes Veja em busca do Deus a padrão Salve a terra de rios gigantes Da Amazônia, princesa, louçã O Pará, o Tordulho, esse frio De um colosso tão belo e tão forte Jogaremos de flores cantilho Do Brasil, sentinela, do norte E a deixar de manter esse brilho Preferimos mil vezes a morte O Pará, o Tordulho, a occupation Vocês amigos, vocês. F miteinander e o Odem